Geralmente, essa aqui que é a chuva de Dubai. Mas vamos lá pra cima que eu tô me molhando. Vambora? Pronto. Você sabia que realmente chove bastante aqui em Dubai? Já te mostrei muitas cenas do deserto, andando de bike, essas coisas e tal. Mas por que chove? E como que isso é possível? Vambora que eu te mostro. Olá, meu nome é Thorsten. Eu sou nascido lá na Alemanha, criado aí no Brasil. Há 11 anos eu trabalho e vivo aqui em Dubai. Sou piloto de uma das linhas aéreas mais importantes do mundo e já passei por mais de 80 países. Então acredite, eu tenho know-how, eu tenho conhecimento pra falar de vida de expatriado. Esse canal aqui foi criado pra você que não tá muito feliz com a sua vida no Brasil e tá pensando em talvez viver fora. Então pra que esse canal possa crescer e evoluir, eu preciso da sua ajuda também. Afinal de contas, o conteúdo é gratuito, né? Então eu preciso que você dê o seu like, você se inscreve no canal e deixa algum comentário. Me diz como que esse vídeo tá ficando. Me diz o que mais que você quer saber sobre vida de expatriado. Mas chega de lero lero e vamos falar de chuva em Dubai. Mas então, quanto é que chove? Se é que realmente chove, né? Porque você não tá acreditando, né? Em média, chove 68 milímetros aqui em Dubai por ano. Você vai falar assim, 68 milímetros, quanto que é isso aqui? Dá duas réguas mais ou menos de água por ano. Pelo amor de Deus, né? No Brasil, isso costuma cair talvez em uma hora de tempestade. Mas, pra Dubai, isso é muita coisa. Porque lembra, a gente tá no meio do deserto. E a gente não pode comparar Brasil com Dubai em termos de chuva. Afinal de contas, no Brasil, nós temos o São Francisco, Amazonas, que é o rio de maior volume de água do mundo, né? Então, não podemos comparar. Sem falar que temos ainda alguma coisa sobrando da nossa querida floresta amazônica. Mas aqui em Dubai, essa pouca chuva, ela realmente faz a diferença pra nós. Geralmente, ela cai nos meses de dezembro a fevereiro, ficando mais concentrada em janeiro. E, pra ser exato, são mais ou menos 10 dias por ano que chove por aqui. Mas, por que que acaba chovendo em dezembro e janeiro aqui? Isso tudo tem a ver com uma condição meteorológica chamada corrente de jato. A corrente de jato, ou também conhecida como jet stream, são ventos em altas altitudes e que são muito rápidos. Eles chegam a 300, 400 quilômetros por hora, esses ventos, e eles sempre dão a volta na terra no sentido de leste para oeste. Acontece que, nos meses de inverno, aqui do hemisfério norte, que é dezembro a fevereiro, essas correntes de jato acabam descendo mais em direção ao Equador, onde a gente está localizado, fazendo com que esses ventos fortes passem praticamente por cima de Dubai. Com isso, a umidade do mar Mediterrâneo e do mar Vermelho são arrastadas por cima do deserto da Arábia Saudita, por cima do deserto de Dubai, e acabam batendo nas montanhas de Oman, que é logo aqui depois de Dubai. Essas montanhas forçam essas nuvens para cima, e, ao serem forçadas para cima, elas acabam se resfriando, e, com isso, as moléculas de alo juntam e começa a chover. É bem simples assim. E, para que essa quantidade de chuva possa ser aumentada, os Emirados Árabes investiram milhões de dólares numa tecnologia chamada Cloud Seeding, ou seja, semeando nuvens. Eles não produzem as nuvens a partir do zero, mas eles acabam fazendo com que essas nuvens que já existam se aglomerem mais e acabem trazendo a chuva. Ou, então, podemos simplesmente dizer que aqui em Dubai existe uma fábrica de chuva. Mas, para te explicar isso melhor, vamos aqui ao quadro. Vamos fazer umas árvorezinhas marromes, então, hein? Outra árvorezinha marrom aqui. Colocar umas florzinhas nessas árvores. O que acontece? Nós temos aqui a nossa terra com água aqui no meio, e aqui em cima nós temos o nosso querido sol, certo? que vai aquecendo a terra com os raios solares. O que acontece? Essa água aqui, ela começa a esquentar, e à medida que ela vai esquentando, e a terra também vai esquentando, vai criando um movimento de ar. E esse movimento de ar, ele vai fazer com que as coisas queiram subir, porque quanto mais quente sobe, e as coisas frias, elas descem. Então, as correntes quentes sobem, e as correntes frias, elas descem. Então, à medida que essa água vai esquentando, ela vai evaporando, e ela vai subindo, tornando gotículas de água aqui em cima. À medida que essas gotículas vão aumentando, 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 elas começam a criar uma coisa visível, que a gente chama de nuvem. Essas gotículas, elas vão se juntando, 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 e quanto mais gotícula de água a gente tem, menos luz do sol acaba passando por aqui, e mais escura essa nuvem começa a ficar. Então, as nuvens de tempestade que a gente vê, pretas, é simplesmente porque tem muita água dentro. Chega uma hora que essas correntes que jogam a água para cima, não conseguem mais segurar esse volume de água, e o que acontece? A gente tem a chuva caindo, o que é simplesmente essa água da nuvem, que não consegue mais flutuar, e começa a cair. Essa água, ela cai dentro da terra, é absorvida pelas plantas, parte dela evapora de novo, parte dela entra aqui dentro da terra, volta para os rios, e volta para o mar, e todo ciclo se repete. Curtiu? Mas e então, o que os Emirates vão fazer com essa chuva que acaba caindo por aqui? Ah, isso eu te conto depois do comercial. E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de dar o seu like, deixe os seus comentários, e se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Considere ser um Patreon, e dá o seu suporte a este canal. É com a sua ajuda, que este canal pode existir, e trazer matérias melhores a cada dia. O link está na descrição. Juntos, podemos fazer a vida ser muito melhor. Os Emirates estão usando essa tecnologia de cloud sealing, ou seja, semeadura de nuvens. Ou seja, semeadura de nuvens, onde aviões voam por cima das nuvens, e jogam produtos químicos, como o iodeto de prata, e o cloreto de cálcio, o que gera uma reação química nas nuvens, fazendo com que as gotas de água, se juntem mais, grudem uma nas outras, fazendo elas ficarem mais pesadas, e provocando assim a chuva. Como toda intervenção que o ser humano faz na natureza, existem os prós e os contras. Essa tecnologia não vai ter apenas os seus benefícios. Alguns dizem que essa chuva é prejudicial ao meio ambiente, já que o iodeto de prata, por exemplo, é tóxico para animais e seres humanos, e pode causar a morte principalmente de peixes. O outro problema é que não se consegue medir exatamente se essa tecnologia funcionou ou não, porque você não sabe se a chuva que caiu já era para cair, ou se a quantidade já era prevista para cair pela natureza, ou se o seu procedimento realmente ajudou e fez com que, de repente, muito mais chuva caísse. Como que você vai saber? Nunca vai saber. Além disso, a gente tem um problema que não se consegue controlar a quantidade de água que vai cair. Os aviões que passam por cima, eles simplesmente jogam esses produtos químicos na atmosfera e se torcem para que dê certo. E às vezes cai pouca chuva e às vezes cai muita chuva. O problema disto é que Dubai não tem sistema de escoamento de água de chuva. Mas você vai falar assim, mas uma cidade feita do zero, planejada, não tem isso? Não. E o simples motivo é que só chove 10 dias por ano. E o sistema seria muito caro, seria um investimento muito alto para ser usado apenas 10 dias por ano. Sem falar que na hora que chover, com certeza esses canais estariam entupidos com areia carregada pelo vento. Portanto, quando chove aqui em Dubai, existem, obviamente, pontos de alagamento. E o que a cidade faz? Ela vem com caminhões pipas, caminhões com bombas e tira essa água desses pontos de alagamento. E em pouco tempo, as ruas estão transitáveis de novo. E isto, com certeza, é uma solução muito mais barata do que uma rede de drenagem. Então, com isso, eu acho que eu acabei provando de que realmente existe chuva e até bastante chuva em Dubai. As cenas que você viu, até com Lamborghinis debaixo da água, eu acho que te convenceram de que é possível chover e muito aqui em Dubai. Lembrando que esse projeto não é novo, não é uma invenção dos Emirados Árabes, mas ele foi amplamente investido aqui e em 2018 choveu tanto que a cidade realmente chegou a parar. Então, com isso, eu fico por aqui e te pergunto, será que vale a pena gastar... Será que vale a pena gastar esses milhões para tentar controlar a mãe natureza ou é apenas mais um capricho milionário de Dubai? Comenta aqui embaixo para mim. Basta clicar abaixo do vídeo que tem um campinho para você digitar. Se você está a fim de saber mais sobre a vida de expatriado, ou seja, brasileiros que moram fora do Brasil, fique ligado no canal. Não esqueça de se inscrever e marcando o sininho de notificação. Porque você já sabe, toda terça-feira, às 19 horas, tem conteúdo novo por aqui. Para terminar, o YouTube vai te oferecer dois vídeos, um que eu escolhi e outro que o próprio YouTube escolheu. Ambos os vídeos têm a ver com a vida de expatriado, então aproveita, porque o conteúdo é gratuito. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.